Prorrogado o prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Agora os alunos têm até o dia 29 de maio. Já as novas adesões devem ser feitas até o próximo dia 30. E hoje o ministro, e hoje no programa Bom Dia Ministro, entrevistou o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Ele explicou que 84% dos estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior já renovaram os contratos. Ele também tranquilizou quem ainda não conseguiu. Todos os que estão no FIES terão suas matrículas renovadas. Nós temos de 1 milhão e 900 mil pessoas que têm o FIES atualmente, passíveis de renovação. Nós temos mais de 1 milhão e 650 mil que já renovaram. O número dos que falta renovar é menor de 300 mil, 240, 250 mil, eu creio. E essas pessoas terão a renovação. Renato Janine lembrou também que o governo está negociando com as instituições de ensino superior que reajustaram suas mensalidades em até 30%, bem acima da inflação, que atingiu 6,4%. A ideia é proteger o estudante que terá que pagar depois de formado o empréstimo do FIES. Muita gente pensa que quando alguém obter um FIES não vai ter que pagar, o aluno vai ter que pagar. É um empréstimo que é cobrado por juros abaixo da inflação, abaixo de 6,4%, mas é um empréstimo, a pessoa vai pagar. Então, quando o MEC está negociando esses valores, quando o MEC está glosando, discutindo, impugnando, contestando, pedindo justificativas boas para esses valores, o MEC está defendendo o interesse do aluno bolsista. Os estudantes podem ligar para o Ministério da Educação para receber informações. A ligação é gratuita. Ainda no programa Bom Dia, Ministro, Renato Giannini falou sobre os planos de educação que devem ser aprovados por estados, municípios e o Distrito Federal até o dia 24 de junho. Tudo deve estar alinhado às metas do Plano Nacional de Educação. Até agora, só três estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão, e 71 municípios, sancionaram os planos de educação. A grande maioria dos estados e municípios, pelo menos, já está no estágio de discussão, que é a coisa mais importante. Porque, veja, o MEC não quer que as prefeituras se sintam coagidas pelo prazo ou os estados e acabem comprando um plano pronto de educação. E, certamente, pode ser um plano bom, mas que não vai emanar de uma discussão na sociedade.